Jornal da Manhã ZYT 660, canal 207, 89,3 MHz, Centro América FM Sorriso, Mato Grosso Procurando serviço de transporte confiável e eficiente na região? Conheça o Bora Ali, o aplicativo de mobilidade urbana com atendimento prêmio Bora Ali, garante a você a melhor experiência em cada viagem Pro trabalho, pra viagem, pro rolê, Bora Ali está sempre à sua disposição Baixe o app agora mesmo e Bora Ali com a gente Bora Ali, sua melhor escolha de mobilidade urbana A gente, pra quem é o Super Paisão, o Gustavo Martinello Com Vida Chocolates, preste atenção O festival de chocolates Atacadão está com as ofertas mais deliciosas Tem os melhores chocolates da Lacta, Kinder, Nestlé e Garoto Não perca esta oportunidade para abastecer e lucrar muito com o seu negócio Ou fazer a alegria da família Aproveite e pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação Com o cartão Atacadão você paga três vezes sem juros Aproveite! Aqui é Atacadão No lugar de comprar noção Súntico Tem as condições das lojas Flash 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 Flash